Agora bora falar de um tema aqui que tem nada a ver com o que ele está falando, mas não podia deixar de falar desse tema, principalmente por causa de um vídeo do Breno, na qual ele te mencionou, o que você achou do Clubhouse, que ele falou que você basicamente quando baixou o Clubhouse já era, a pâmela foi completamente sugada por essa rede social, o que você achou do Clubhouse, o que você acha dele agora atualmente, que a gente viu que as pessoas meio que pararam com um hype gigante que tinha nele, e o que você vê para o futuro dessa rede social? O Clubhouse foi cômico para a minha relação com o Breno, porque praticamente era para a gente ter terminado por conta do Clubhouse, essa é a definição da minha febre quando ele saiu, porque assim, quando saiu, eu tenho muitos amigos, não sei se vocês conhecem o João Pedro, que ele é Growth Hacker, tem o Rieser, que eu conheço pelo Breno, tem esse pessoal que às vezes acabo conversando, e não é sempre que a gente tem a possibilidade de trocar uma ideia, e na hora que eu entrei no Clubhouse, eu vi todo mundo numa sala conversando, eu falei, gente, eu não saio daqui nunca mais, e aí o que acontece, quando eu baixei, eu trabalho de casa, né, aqui eu estou no escritório do Breno, às vezes eu venho para cá para trabalhar com ele, e aí eu estava em casa, na hora que o Breno chegou, eu falei, amor, você já viu esse aplicativo? Ele falou, não, que aplicativo é esse? Eu falei, aí, baixa, porque já te mandei o convite, né, você tem que estar aí, está todo mundo aqui, estou falando com o Thiago Negro nessa sala aqui, você não está aqui, cara, como sim você não está aqui? O Thiago está aqui, você não está aqui? Tem alguma coisa errada. Aí, ele falou assim, ah, vou baixar. Aí, beleza, ele gostou, ficou uma horinha lá comigo, depois ele desligou. Aí, eu, tá bom, né, isso era 8 horas da noite, 9 horas da noite, ele tinha desligado para a gente, para a gente dormir cedo, né, dormir lá pelas 10, 10 horas, por aí. E aí, ele foi tomar o banho dele, na hora que ele voltou, ainda estava no Clubhouse. Aí, ele começou a conversar comigo, pensando que eu ia desligar, o que que eu fiz? Eu baixei o volume, coloquei um fone de ouvido no celular, aí, enquanto ele falava comigo, eu estava com um fone aqui. Nossa, que sacanagem, cara. Nossa. Gente, eu estava com um fone aqui, conversando com ele aqui. Aí, ele falou assim, mas você está no, eu estou escutando um barulho, você está no Clubhouse ainda? Eu falei, estou, é que o assunto aqui está bom. Aí, ele, ah, até então, ok, né, ele falou assim, ah, um dia, tudo bem, ela estava viciada um dia. Aí, beleza, a gente foi dormir, eu desliguei e tal, aí no dia seguinte, acordei. Primeira coisa que eu fiz, liguei o Clubhouse, ele foi trabalhar, na hora que ele voltou, eu estava no Clubhouse. Só que o negócio estava tão bizarro, que ele conversava comigo, que eu já não estava prestando atenção, eu só queria ficar no Clubhouse, conversando com o pessoal no Clubhouse. E aí, ele percebeu que eu não estava saindo, estava prestando atenção, e ele começou a ficar muito bravo comigo, muito bravo comigo. E até teve um dia que ele, né, deu um chacoalhão e falou assim, e aí, meu, você não vai sair desse Clubhouse, hein? A vida? E aí, eu vi que, de fato, ele estava, né, bravo, eu desliguei. Aí, né, nessa hora aí, a gente teve uma DRzinha rápida, e deu tudo certo, que aí eu só escutava quando ele ia trabalhar, e na hora que ele voltava, eu desligava totalmente. Só que, conforme os dias foram passando, foi perdendo, né, a febre, tipo, o pessoal não foi entrando mais, eu também já estava, é, já, enfim, acho que foram, o auge foi em uma semana. Em uma semana ali, estava todo mundo presente, todo mundo participando de todas as aulas, depois começou a ficar muito, muito a mesma repetição, mesmos assuntos, mesmas pessoas, e aí, eu fico cansando, não fui entrando mais. Enfim, o resumo é que, no começo, em três dias de Clubhouse, quase acabei com o meu relacionamento, mas a gente, né, vida que segue. Hoje, eu nem entro mais no Clubhouse. Mas ninguém entra no Clubhouse. É, eu acho que ia acabar com o hype. Não, tipo assim, quando lançou, sinceramente, eu acho que o Matheus tá aqui de prova, o Matheus foi mais parecido com você, de ficar viciado de, de, eu fico frustrado, às vezes, porque a gente, na época do Clubhouse, teve o, teve empurrão, porque ele entrou numa sala com um monte de gente foda, quem que era? O Pablo Marçal, o João Pedro, é, é, Raul Senna, e aí, os caras começaram a falar do podcast com ele, e aí, o Raul Senna se ofereceu pra vir aqui, a gente falou, caraca, temos que fazer o negócio em uma semana, e vamos fazer isso, começar tudo. A gente fez tudo, a gente fez tudo em uma semana, por enquanto era só uma ideia. Não, cara, foram três dias. É, tá, eu falei uma semana, supô, só esse Discord aqui, eu demorei dois dias, tipo, mas tinha construído antes, né, mas eu demorei, tipo, 48 horas sem parar, sem fazer nada, só pra construir esse negócio, e programação a fundo. Tá, beleza, e aí, o Matheus, ele ia dormir, às três, quatro da manhã, e eu ficava bolado, porque eu acordava, eu acordo cedo, eu acordava às sete horas, eu mandava mensagem, eu não acordava. Eu mandava mensagem meio-dia, ainda não tava acordado, eu, mas o que tá acontecendo? Tá ligado? Agora a gente não consegue mais trabalhar de jeito. E eu entrei lá pela primeira vez, porque eu nem tinha iPhone, eu consegui um iPhone emprestado, entrei, beleza, tô com iPhone até hoje, nem mexo mais, e eu fiquei uma hora naquilo, e eu falei, tá, mas, e aí, tá ligado? É só isso, porque eu sou muito viciado no Discord, você falou que nunca mexeu no Discord, mas, tipo, o Discord é basicamente isso, só que não é com empreendedorismo, é com a galera jogando, e conversando do mesmo jeito, eu fiquei, tipo, ah, eu posso ver o podcast do cara, eu posso ver o vídeo do cara, eu não preciso ficar aqui tanto tempo, eu nunca, de verdade, entendi o hype tão grande das pessoas quererem ficar lá, achando que, tipo, o que vai falar lá, nunca mais elas vão falar na vida delas, sabe? E o Atos ficava assim, não, é tipo uma conversa de bar, não sei o quê. Então, o que acontece inconscientemente, eu vou te explicar porque que o Clubhouse é tão da hora, as pessoas começam a falar e elas esquecem que elas estão transmitindo, aí, tipo, uma quer falar mais do que a outra e acaba, tipo, falando a estratégia que ele tá usando na empresa, coisa do tipo, por isso que é muito bom. Isso era complicado às vezes também, porque ao mesmo tempo que tem uma pessoa ali muito predominante que fala muito, que tem muito assunto pra falar, às vezes acaba assim que só ela fala, né? Então, às vezes isso também desgastava, às vezes o pessoal saia da sala porque não conseguia falar. A única sala que eu giro, a única sala que eu realmente fiquei até o fim do Clubhouse, eu até chamei ele, foi a sala do João Bogado trolando as outras salas do Clubhouse. Foi a única que eu fiquei até o final, a gente colocava foto de famoso e ia pras outras salas e todo mundo achava que a gente era famoso porque só aparece o primeiro nome. Era incrível aquilo, aí depois a gente parou porque a gente deu nas políticas de privacidade que a gente podia ser banido se fizesse isso. É, e teve um cara que foi. É, e teve um cara que foi... Teve uma mina que o nome dela era Anne, aí ela mudou o arroba dela pra Anne Hathaway e depois não conseguia mais mudar porque só dá pra mudar uma vez. Foi muito incrível, cara. Foi muito incrível. Foi muito incrível.